Música Fala galerinha I am back bitches Bem, como vocês já puderam ver Eu estou trazendo um vídeo de The Giant Que é a remasterização do The Rise Que tinha no COD 5 Pô, Takio Pera aí Tava esperando o Takio calar a boca Já que ele tava falando pra caramba, né Então, galera Eu já trouxe um vídeo Opa, quase que eu já caí, rapaz Eu já trouxe um vídeo mostrando um pouco Do mapa Shadows of Evil A propósito, no vídeo Eu fiz o escudo Também montei lá os protetores civis, né O protetor civil E o P.E.K.K.A. Punch Fiz ele também E nesse vídeo aqui, o que eu pretendo fazer Também eu vou fazer o P.E.K.K.A. Punch Vou também Desbloquear a arma especialista Que é aquele revolver muito pica, né E também vou desbloquear a bebida secreta do mapa Isso também se eu der sorte de pegar uma Monkey Bomb na caixa Porque depende um pouco da sorte Caramba, Takio, cala a boca Pelo amor de Deus Então, assim, galera O que eu pretendo fazer nesse vídeo é isso Eu acho que eu vou separar ele em duas partes Igual eu fiz com o Shadows of Evil E vamos lá, né, velho Esse mapa aqui, particularmente, eu acho ele mais fácil que o Shadows of Evil Eu acho que nem é particularmente, ele realmente é mais fácil Porque ele é mais simples Não é muito... não tem muita enrolação, sabe Não tem muita frescura Você chega E faz as coisas mais rápido e fácil Afinal de contas, também ele é dos antigos, né Bem, a caixa, ela está naquele teleporte que fica no centro do mapa, mais ou menos Para ser ignorado, maneiro Bem, o Jugger está aqui Para quem não sabe, nesse mapa aqui As bebidas sempre estão diferentes Elas não estão a mesma em cada partida, tá entendendo? Bem, a cada partida elas mudam de lugar, pronto É Porra, velho Se ficar sem arma é foda Porra, é mil e trezentos Vai Morre aí Vamos distribuir agora uns headshots Que é para poder fazer ponto Cadê vocês, zumbizinhos? Estou cozinhando esse nuke aqui Primeiro eu vou zerar o round E aí eu pego ele Estou achando que não vai dar Porque eu não estou vendo zumbi Ah O zumbi não apareceu Então eu pego ele Mesmo assim É o destino que merecem Tá, que é muito impiedoso Hum, aqui está o chicletinho Qual é aqui? Speedcola Vamos ligar a energia do mapa, né galera? Oh, coisa Pô, isso aqui é muito nostálgico, velho O último mapa que teve isso aqui Foi o que? Buried? Eu acho que foi Buried, velho O último mapa que teve a opção De ligar a energia Foi Buried Isso é coisa de velha guarda, galera Os mapas agora Você tem que virar algum bicho feio Para poder ligar as máquinas Ou então ligar gerador Igual é no Origins Aqui não Aqui é estilo Kinoether Totem Lá dos BO1 COD5 Você chega e liga a energia inteira do mapa logo Ai, estou muito ruim de mira, cara Morre aí Ó, tem uma maquininha de chiclete ali Será que eu pego a Monkey Bomb de primeira? Será? 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 Não foi dessa vez Eu quero muito uma Monkey Bomb, velho Quick Revive está ali Dessa vez eu vou pegar ele Porque nesse mapa aqui Eu não sou Eu não sou muito bom Opa, não tenho ponto ainda Que burro O que acontece? No meu vídeo de... Vido Vido Ah! No meu vídeo de Shadows of Evil Eu não peguei Quick Revive Até porque eu não tinha muitas intenções De ficar vivo por muito tempo lá Aqui não é nem porque eu tenho essas intenções É porque eu não sou muito bom nesse mapa A primeira vez que eu estou jogando ele É aqui no BO3 Eu não joguei ele no BO1 Que saiu por DLC Porque eu não tinha como baixar ele Já que só tinha na PSN americana E no COD5, cara Porra, eu comprei COD5 Foi ano passado, tá ligado? Eu não joguei o COD5 na sua época Também não comprei as DLCs dele Pra poder jogar esse mapa Então Assim, é a primeira vez que eu jogo esse mapa É aqui no BO3 E o que acontece? Eu acabo que não sou muito bom nele, sabe? Eu sou bem nubizinho Tô fazendo um negócio aqui muito perigoso Que é jogar sem o Jugger Já devia ter comprado Ao invés de ter... Abrir a caixa, né? Mas eu acho que nesse round Eu já vou juntar pontos já Pra comprar o Jugger Aí, já tô com 2100 já Olha Prontinho Acho que você é o último zumbi, hein? Não O Jugger Ele tá aqui Nessa direção Se não me falha a memória É aqui, ali Olha que coisa linda Vermelhinha Bonitinho Me esperando Cadê a musiquinha? Não Eu não tô com a minha pistolinha Eu queria fazer uns pontos com ele na pistola Mas... Não rola Tô de bazuca já Nossa, mano Isso aqui é muita velha guarda Esses dogs, viado Me lembro até hoje Eu enfrentando eles Lá aqui no Undertot Olha ali É uma pena que nesse jogo aqui Eles estão muito mais fáceis de morrer, viado No Black Ops 1 Até mesmo no Black Ops 2 Que você podia botar eles em partida personalizada Lá Eles demoravam mais pra morrer, véi Aqui é praticamente insta-kill Eu sei que também eu tô no primeiro round deles Mas mesmo assim Mais pra frente ainda continua muito fácil Vamos aproveitar o tempo livre aqui Pra poder abrir a caixa Monkey Bomb, Monkey Bomb, Monkey Bomb Pô É, fazer o que, né? Esse mapa aqui, galera Vai ser basicamente isso É claro que eu ainda vou fazer o P.K. Punch Ainda vou pegar lá o revólver Mas, cara Você vai ficar aqui, ó Faz círculo aqui, tá ligado? Ou então você campera ali em cima Junto com a caixa Tá entendendo? A estratégia é essa Particularmente Eu acho essa estratégia De ficar fazendo círculo aqui Eu acho ela mais difícil Camperar pra mim é mais fácil Só que eu ainda não tô com arma Com P.K. Punch Eu não tô com arma upada ainda Tá entendendo? Então ainda é meio perigoso De eu ir camperar ali em cima Quantos zumbis são necessários Para matar o Takeo? Vou vir por aqui agora Não, por aqui Morram seus diários Essa arma aqui que eu tô agora Essa metranca Eu acho que eu vou usar ela pra camperar Ela é boa Ela não tem um fire rate muito alto Mas tem um dano moderado Dá pra dar uma camperada com ela lá Né? Com P.K. Punch E morreu Tá vendo aquilo ali? Ah, um defunto bugado Se bem que zumbi já é defunto, mãe Olha isso aqui Olha isso aqui Ô, louco Ai, ai Eu vou ver se eu consigo guardar um zumbi Nesse round Pra poder começar a fazer as coisas no mapa P.K. Punch A pistola Essas coisas aí Uou Quase Quase que me trancaram Seus zumbis Filha da puta Por isso que eu falo Que ficar ali é mais perigoso Sabe? Não vai me trancar não Olha Eu quase morri Viado Quase Quase Que eu morri Cês tão querendo ferrar o meu vídeo? Vou abrir o mapa logo por inteiro Qual é a bebida que tá aqui? Double tap Será que cês são os últimos? Porra Agora veio um caralho de um nuke Se foda Vou ter que ficar mais um round aqui Porque, porra Né? Peguei um nuke Mano, quase que eu morri nesse round Eu não posso vacilar, velho O foda é isso, mano Cê perde a concentração Por um segundo Pô, já era Tu morre Não pode desconcentrar, viado Olha Que isso Tem que conseguir fazer um círculo aqui Maroto Ó, tão vendo O negócio é saber correr na hora certa, né? Eu acho Galera Eu não sou tão profissional em zombies assim, tá? Eu faço vídeo mesmo É pra mostrar o mapa pra vocês e tal Pra não deixar de ter esse conteúdo aqui no canal Mas profissional em zombies Ser viciado Eu não sou, velho Eu só jogo ele desde o BO1 Mas isso não quer dizer que eu sou pica jogando Vou começar a matar Veio um dobro de ponto Será que você é o último? Acho que você é o último Beleza, galera Então vamos começar a abrir esse mapa Abrir o mapa não O mapa já tá praticamente todo aberto, né? Fazer esse P.E.K.K.A. Punch Esse é o termo certo a se usar Aqui fica também um spawn de caixa A peça de... Do esconde-esconde que vai ter pra poder desbloquear o revólver Fica aqui dentro também Agora eu tenho 30 segundos pra poder conectar a rede principal Que é no caso onde começa o jogo Vê se não morre em zumbi Olha o que veio Nuke Tô nem aí Não vou pegar não Que arma é essa? M8 ou A7? Granadinha Olha essa musiquinha que toca Vamos ver o que vai vir Insta-kill Maneiro Vou pegar mas não vou usar fazer o que Vão aprender a temer o Ta-kill Só falta um Que é esse aqui A musiquinha E foi Agora é só Fazer o P.K. Punch e ser feliz galera Maldição Esquecimento Pô nome muito legal Agora que nós já temos a nossa arma upada Já podemos começar outra parte Bem no caso se esse zumbi deixar né viado Pera aí Puta merda Não ficou crawler Tá de brinks Puta que pariu Mano duas granadas no pé do zumbi ele não vira crawler mano Ah vai tomar no seu cu porra Galera vou ficar devendo pra vocês mais alguns minutos aí Antes de fazer o revolver lá De arma especialista Foda-se o que for Porque esses zumbi arrombaram do cacete E não quis virar crawler Porra Pau no cu Vou comprar esse quick revive aqui Este é o favorito do Takeu Este é o favorito do Takeu Opa Morre ô Diabo E marreu Eu tô afim de comprar speed call e double tap A bebida secreta do mapa eu nem tô afim de comprar porque ela não é boa pra você usar ela pra camperar Tá entendendo Stummy up Furada Não serve pra você camperar E double tap Quer dizer double tap serve pra tu camperar O dead shot e die query né Dead shot e die query Não serve pra você camperar também Que são as duas possíveis bebidas que podem vir Entendeu Zumbi já vão começar a vir já Ah vai tomar no cu Não quero essa doze lixo não Pode vir quente Que eu tô fervendo Por isso que é importante ter speed call Vocês viram né O reload tem que ser rápido aqui Se for lento você morre Só falta mesmo double tap Eu esqueci de guardar um zumbi Vou continuar devendo a porra do revólver pra vocês Mas relaxa galera Eu vou guardar Uma hora eu vou ter que guardar né É foda É só pro meu vídeo ficar feio Agora eu tenho que lembrar de guardar um zumbi Não pode matar todos Quando eu tiver chegando no final Eu vou tentar pular dessa escada aqui Pra poder guardar ele Pra ele não me trancar aqui E eu não ser obrigado a matar ele Carrega 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 Até que ainda tem muitos ainda Olha Porra Mas essa aqui deve ser a última wave já Ó Acho que vou ser a última zumbi Eu vou correndo Porque eu não vou nem tentar Transformar em crawler Porque ele já tá sem um braço Então eu vou tomar a distância dele E vou poder atirar ali no meu alvo Que é pra poder fazer a parada do esconde-esconde Tá até um pouquinho difícil Aí foi Você tem que atirar naquela pecinha ali ó Ah eu acho que é o Dr. Maxis Que fala com a gente né Quer brincar de álcool Vamos brincar de pink esconde né Esconde-esconde Sei lá É esconde-esconde Não é pink esconde Seu doente Então esse esconde-esconde Você tem que achar algumas pecinhas Ted battle Acho que também tem uma monkey bomb São brinquedos né Um está aqui ó É difícil de enxergar Principalmente aí no vídeo Mas dá pra enxergar Quando você estiver jogando Você consegue ver A outra Vou mostrar pra vocês Vai estar bem aqui ó Eu vou pegar daqui de cima mesmo ó É aquele teddy bear ali ó Tá vendo ali ó Dá um tiro nele E A última peça Tá aqui nesse caldeirão aqui Que nem eu tinha falado Eu realmente Eu quase nunca consigo ver essa peça Eu só atiro e acerta Tá entendendo Eu pulo e atiro Opa Lado errado seu O revolver tá aqui embaixo Pronto Agora após isso Só falta mesmo agora Pegar uma monkey bomb Na bendita da caixa né Vamos ver se Ela vai me dar mesmo Essa monkey bomb aí né Ah eu devia ter comprado Double tap Que burro Vou comprar agora Vou dar um cortezinho aí no vídeo Beleza galera Bem galera Voltei Já comprei o double tap Também comprei a mina explosiva Acabei de fuzilar O último zumbi do round Que a gente tava segurando lá Nós acabamos de pegar A pistola também Então vamos lá Vou dar uma abridinha aqui na caixa Pra ver se ela me dá A monkey bomb né Não Não foi dessa vez Vamos usar essas minas Opa E uma aqui Que bagulho inútil hein Foi a primeira vez que eu usei essa porra aqui Eu já usei no Shadows of Evil Mas foi bem inútil aqui Ah eu não devia ter jogado essa granada Vou fazer crawler E o crawler me atrapalha Opa E morreu Carrega O momento aqui Quer dizer O negócio aqui É você saber o momento certo Pra carregar Se você tiver o tempo certo Já era Tá com fome zumbi Será que eu consigo transformar ela em crawler Essa bruxaria Essa bruxaria Porra tá Aqui é só um facão É só uma peixeira Não é bruxaria Só porque você pegou ela que tava desenhada em um giz Isso aí Virou crawler Agora eu já consigo fazer umas comprinhas na caixa ali Tranquilo De boa Vamos lá Caixinha Minha monkey bomb Please Please Ai velho É eu não posso dizer que eu fiquei feliz Que eu não fiquei feliz Porque eu fiquei feliz Mas eu quero a monkey bomb Tá entendendo? Tchau 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 Tchau